Bem-vindos ao canal do YouTube do professor Cibaldo Souza. Na apresentação de hoje eu quero falar sobre história oral. Um resumo da palestra, da conferência, da oficina que foi realizada hoje, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, o NOP de Santa Cruz, que funciona no Centro Cultural Municipal, doutor Antônio Nicolau Jorge, para ser de Princesa Isabel, e foi ministrada essa história oral, essa oficina, pela professora doutora Fernanda Capri Raposo Gomes, que é historiadora e arquivista. Então foi a oficina de história oral, 20 de setembro de 23, na sede do NOP, pela doutora Fernanda, aqui está a doutora Fernanda, o coordenador geral Bruno e os demais participantes da oficina de hoje. Aqui é a sala onde foi apresentada a oficina. Fotos que eu tirei durante a realização, a anterior, fotos do Palacete, Centro Cultural Municipal, interna, externa, não é do frontão aqui, mas já relaxa. Então, baseada no texto da Fernanda, ela coloca aqui como objetivo dessa oficina capacitar em caráter introdutório quaisquer interessados em história oral. Para isso, foi oferecido às participantes um panorama teórico e prático dessa abordagem, apresentando as diferentes técnicas e métodos passíveis de utilização em diferentes projetos. Veja bem que ela fez questão de colocar em caráter introdutório, porque a Fernanda se propõe a fazer, futuramente, um curso mais completo. Então foi hoje uma introdução. Aqui eu coloquei uma foto, que é uma vista do lado esquerdo, é uma vista interna de uma das janelas do prédio do Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, doutor Antônio Nicolau Jorge, pessoal, chamando de Palacete e Princesa Isabel. Aqui tem uma outra foto com a apresentação de cada um dos participantes. Aqui nós temos o Silvio Piero, que está sentado, lá diriz-o com a camisa verde, filho do célebre artista plástico artesão mestre Saúl. Ele veio de Guaratiba, juntamente com esse outro rapaz aqui, o Frank, que os demais são de Santa Cruz, o professor de Nauzi, a professora Fernanda e o coordenador-geral, o professor Amor. Segundo Marietta de Moraes Ferreira e Janaína Amado, autoras do livro Usos e Abusos da História Oral, publicado na publicação da Fundação Getúlio Varga, Rio de Janeiro, de 1996, existem três posturas a respeito do status da história oral. A postura é técnica, disciplina ou metodologia. Então, a história oral, para alguns, seria considerada uma técnica, para outros, uma disciplina, para outros, metodologia. Aqui tem uma foto da porta principal do prédio, quando eu cheguei lá, eu tirei essa foto para ilustrar aqui a participação. Então, aqueles que veem a história oral como técnica, interessam-se pelas experiências com gravações e o aparato que os serva. Então, a parte técnica está mais ligada à parte mesmo referente aos equipamentos. Já os que definem a história oral como disciplina, vão se basear em argumentos complexos e, por vezes, contraditórios, mas que parte da ideia fundamental de que, ao inaugurar técnicas específicas de pesquisa, procedimentos singulares e um conjunto próprio de conceitos, conferem significância a um novo campo de conhecimento, formando um corpo teórico distinto que relaciona-se com as suas práticas. Então, aí nós temos uma disciplina, um corpo teórico com vários aspectos. Tem uma outra foto, fiz também uma janela na parte frontal, uma grande introdução. Já aqueles que consideram como disciplina, eles entendem que ela, a história oral, apenas estabelece e ordena procedimentos de trabalho, tipos de entrevistas, possibilidade de transcrição dos relatos, ou seja, um ponto entre a teoria e a prática. E, sobretudo, nessa opção, a história oral somente é capaz de suscitar, sem solucionar questões, ou melhor dizendo, formula perguntas sem oferecer respostas. Então, essa é uma questão, a história oral como disciplina. Mas, afinal, o que é a história oral? Então, ela colocou uma definição aqui, na Associação Brasileira de História Oral. São realizações de entrevistas gravadas com pessoas que viveram ou testemunhar acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida e outros aspectos da história contemporânea. Aqui tem o link, né, que para quem quiser pode acessar para ter informações mais específicas sobre a história oral. Aqui tem uma outra foto com os participantes da oficina. Aqui tem uma definição do estudiador inglês, Paul Thompson, que diz que a história oral é uma história construída em torno de pessoas. Quer dizer, é uma definição bem interessante. Ela lança a vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo, que é o Thompson já traz isso mais para o povo, né, que não seria aquela história daqueles heróis comandantes, militares, ou chefes políticos, seria já um povo. Continuando aqui a definição, Thompson estimula professores e alunos a serem companheiros de trabalho, traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Esse livro do Thompson, do Savoy, do passado, é muito interessante porque tem várias informações, visões para professores que trabalham, que querem fazer esse trabalho, né, essa relação que pode existir entre as pesquisas feitas pelos alunos. e aqui a Fernanda colocou o marco temporal, quer dizer, o marco temporal desde quando começa a história oral. Esse marco temporal, ela fala primeiro no projeto chamado Criou, conhecimento transmitido pela oralidade. Criou é um termo que vem, é francês, né, é um indivíduo responsável por absorver e transmitir história, cultura e memória ancestrais de geração para geração. Isso aqui vem da África, né, palavra de origem francesa que significa sangue que circula. O termo nome é contador de história com a vocação de preservar a arte, os conhecimentos e os mitos de seu povo por meio da tradição oral. Existem esgrion músicos e esgrion contadores de história. Aqui, a Fernanda disponibilizou um link que vocês poderão também ver, que é um pequeno vídeo, um vídeozinho bem curto, mostrando como é que trabalha esses esgrion. Aqui eu coloquei uma imagem que eu tirei da internet, demonstrando mais ou menos como é que é o esgrion. Quer dizer, é fotografia de caçadores do povo Sam, conversando na Namíbia de 2012. É o valor da cultura local. O escritor Amador diz que o passado e o conhecimento da África não dependem de documentos escritos. Porque na África, então, a oralidade tem uma importância muito grande, essa questão da tradição oral. Tanto que os pesquisadores de história da África, eles trabalham muito com a parte da antropologia, objetos e muito da história oral. Então, isso aqui é para ilustrá-lo. Então, ainda nesse marco temporal, tem, em 1948, o lançamento do Te Oral História e Projeto. Quer dizer, o projeto de história oral dos Estados Unidos. Aí, coloquei aqui, porque aí já começa a usar o gravador. Isso aqui visava compreender as experiências dos combatentes vítimas da Segunda Guerra e seus familiares. Um projeto desenvolvido pelo professor Joseph Alan Neves, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, dando ênfase ao papel dos novos gravadores. Então, esses gravadores aqui que nós estamos falando não são os gravadores nossos, que nós hoje temos nos cenários. Eram gravadores portátiles, sim, mas eram equipamentos enormes, bem grandes. Quem assistiu aquele filme, o carteiro correto, que fala do Papa de Lula, deve lembrar desses gravadores, que eram bem objetos grandes, com aquelas fitas enormes. Ainda dentro desse marco temporal, nós temos, em 1956, no México, os arquivos sonoros do Departamento de Antropologia, registram as recordações dos chefes da Revolução Mexicana. Na Itália, sociólogos e antropólogos utilizaram a pesquisa oral para reconstituir a cultura popular. Vejam que aqui a história oral está muito ligada à antropologia e à cultura popular. Eu mesmo fiz dois trabalhos relacionados com a história oral que estiveram mais ligados à antropologia do que propriamente à história, que foi um trabalho sobre as marisqueiras de Sepetiva e outro, na minha dissertação de mestrado, trabalhei com os japoneses. Então, foram entrevistas feitas, baseadas também nessa história oral. Nesse marco temporal, já nos anos 60, nós temos uma perspectiva da história vista de baixo. Então, aqui já não é mais aquela história vista dos grandes líderes, dos grandes chefes políticos, assim, já no povo. Nos anos 70, a história oral é considerada uma nova metodologia para a pesquisa histórica. Isso aqui também, essa metodologia, vai sendo apresentada e não vai ser aceita por muitas universidades. Nos anos 80, promoveu-se reflexões epistemológicas e metodológicas, quer dizer, em relação à questão do conhecimento e da própria metodologia. Já nos anos 90, estudos passam a privilegiar a questão da subjetividade dos sujeitos, popularização das filmadoras que substituíram os programas. Então, aqui nós já temos um equipamento, porque quando eu fiz as entrevistas, lá na década de 90, claro que já existia filmadora, eu tinha uma pequena filmadora daquela JVC, mas bem antes disso, as gravações eram feitas apenas com os gravadores. No Brasil, o Marco Temporal tem um registro em 1975, no primeiro programa de história oral da Fundação Getúlio Vargas. Nesta Fundação Getúlio Vargas, até hoje, quem quiser entrar no site da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC, tem toda a documentação que a Fundação Getúlio Vargas levantou, porque a Fundação Getúlio Vargas começou a desenvolver o projeto de história oral, como foi um trabalho pioneiro, gravando depoimentos de militares, ministros, políticos, todos eles dos governos do Getúlio Vargas. Depois, a Fundação Getúlio Vargas publicou, a partir desse levantamento todo, um dicionário biográfico dos personagens políticos, que comprou cinco volumes e, mais recentemente, um dicionário dos políticos do Rio de Janeiro. Isso aqui foi influenciado pela ciência política, essa Fundação Getúlio Vargas. Aí vem, na década de 80, a abertura política, começa, então, a surgir outro tipo de entrevistado, que são os exilados que retornavam ao país da amnistia. Então, aqui já não são mais aqueles militares, mas são aqueles que voltam, estavam exilados e vão ser entrevistados. E aí tem a criação da Associação Brasileira de História Oral, em 1994. As relações da história oral. Não se pode dissociar da história oral. Nas escolas dos análises, principalmente levando em consideração a microhistória, como a história regional, a história local. Então, isso aqui é importante, a história dos análises, também a história vista de baixo. Não se pode dissociar da democracia, quer dizer, a história emancipatória. Porque com a democracia, no caso do Brasil, com a Constituição de 1988, nós vamos ter uma história emancipatória. inclusive as universidades vão mudar os seus currículos, baseados nessa história da democracia. Não se pode associar também a memória, tanto a memória coletiva quanto a individual. A narrativa, memórias individuais e coletivas, que aí nós temos, por exemplo, quem faz, o indivíduo que vai dar a memória, e as instituições. A identidade, que é um processo contínuo, que depende de cada época, as pessoas também mudam em relação à sua própria idade, à sua própria identidade. A história local, isso é importante, porque a história oral está muito ligada à história local, principalmente com a questão das memórias comunitárias. O tempo presente. Aí nós estamos falando aqui da história das épocas contemporâneas. A Fernanda enfatizou bem isso, porque nós não temos uma história oral da colônia. Não tem como você entrevistar alguém que tenha referência à colônia. O máximo que tem, que ela se referiu, é a Primeira Guerra Mundial. Pode ser que tenha alguém que foi um filho ou um neto de quem tenha participado na Primeira Guerra Mundial e pode prestar um depoimento baseado naquelas informações. Então, é questão contemporânea. E também é importante a interdisciplinaridade, que são estudos em conjuntos. Aí nós temos várias disciplinas que podem estar relacionadas com a história oral. Agora, a história oral, como eu falei, e a Fernanda também faz isso também, ela não é muito aceita. Nem todas as universidades têm laboratório de história oral. A Universidade Federal Fluminense, ela tem. Mas, mesmo assim, ainda há uma certa restrição. Mas aí tem as críticas. Primeiro, a imprecisão da memória. As pessoas, algumas pessoas têm uma memória muito boa, mas, às vezes, as pessoas começam a falar e acabam misturando. Começam a falar de algumas coisas em relação à família, daqui a pouco liga isso com outros aspectos, vamos dizer, com a globalização, com informações que recebeu pela internet, pela televisão, pelo jornal. Outra crítica também é o registro por registro. Porque, se for, se tiver projeto em cima de projeto e não tiver um sentido conclusivo, não vai ter sentido. Vai ter, vai se levantar a matéria e não tem sentido. Então, é importante que tenha um projeto com um fim específico. Outra questão. A influência do transcritor da entrevista e da conjuntura sobre o documento produzido. Quer dizer, quem vai transcrever, na hora que vai, que ouve a entrevista, na hora que vai transcrever, não pode interferir nisso aqui. não pode influenciar nisso, né? Tem que deixar que o entrevistado fale do jeito que ele quiser. Depois, vai cumprimentando. E o esquecimento causado pela globalização. Porque as pessoas têm a sua memória de vida, mas a globalização, com tantas informações que ela recebe, como eu falei, pela rádio, televisão, jornais e tudo, isso vai acabar caindo no esquecimento. Aí, a Fernanda fala também sobre uma resposta, demonstrar o valor da história oral. A história oral é um documento líquido, permeada por subjetividade. E, muitas vezes, não aceito pela academia. Novamente, enfatizando isso. Porém, é negável que sua fonte é singular e não se presta a generalizações. Por que que a academia, quer dizer, alguns órgãos das universidades, não aceitam? Exatamente por causa dessa questão da subjetividade, que as pessoas fazem, não é, as informações baseadas na sua própria vivência, que é o lado bom, positivo. Mas isso não quer dizer que essa vivência vai corresponder, realmente, àquele fato histórico. Aí, permite o registro de visões de personagens ou testemunhas da história invisibilizada, que é a história oficial. Porque uma coisa é você ouvir, vamos dizer, um pescador, uma marisqueira, uma pessoa do povo, um trabalhador rural, ou um trabalhador de fábrica. Outra coisa é você ouvir o dono de uma fábrica, o dono de uma empresa. Você vai ter uma visão completamente diferente. Então, isso é que é importante, esse registro, essas visões. Apresenta revisões sobre temas e assuntos. Isso também é importante, porque a partir do momento que nós temos uma determinada visão, nós podemos fazer revisões. Combate o positivismo. Porque o positivismo é aquela história de que tudo tem que ser baseado no documento, tudo tem que ser baseado na história oficial. E a história oral, ela foge disso aqui. Ela traz mais do povo. O positivismo está lá em cima, a história oral vem para baixo. Projeto elaborado, tendo como base métodos e técnicas apropriadas ao tema, e sobretudo ético. Quer dizer, essa questão da ética é fundamental, porque quando se vai fazer uma entrevista, não pode haver interferência em relação ao que o entrevistado está dizendo. É importante que seja uma entrevista que se considere esse aspecto ético. Coloquei aqui uma foto também que eu tirei hoje, para amenizar um pouco o texto, mostrando uma vista frontal do Palacete do Matador. E o projeto? Projeto de história oral. Projeto de história oral obedece a um planejamento articulado de investigação que inclui uma série de entrevistas que obedece a tratamento específico de coleta, trabalho com texto em relação com as entrevistas. Então, esse é um projeto que não difere muito dos outros projetos, mas tem a especificidade de ser projeto de história oral. Quer dizer, todos os projetos têm tema, justificativa, objetivos, hipótese, trabalho e metodologia. Agora, na história oral também tem comunidade de destino, porque nós estamos produzindo alguma coisa, tem que ver qual vai ser o destino desse trabalho. A entrevista, transcrição e textualização. E conferência e arquivamento, tem que se fazer uma conferência e arquivamento posterior para ver qual vai ser o sentido que vai dar. Também tem uma foto que eu tirei de uma das figueiras lá, ao lado do palacete do Princesa Nel. Gêneros de trabalho e história oral. A história oral é temática, história oral de vida, tradição oral e história oral testemunhal. Aqui, tirei uma foto da entrada da biblioteca Joaquim Nabô, lá no palacete dentro do César Nel. Entrevistas. As entrevistas são formas de comunicação entre pessoas que envolvem cordialidade com o objetivo de compreender. É importante que tenha essa cordialidade, que as pessoas possam ser cordiais, que haja uma empatia entre as pessoas que vão participar. Quem vai ser entrevistado e quem vai entrevistar. Envolve a colaboração entre seres que, ao narrarem o acontecimento, modulam expressões e subjetividade. Isso aqui é importante, porque quando as pessoas estão falando, dependendo do que elas vão falar, ela vai demonstrar alguma, vai dar ênfase em algum aspecto ou outro, pode até, em determinadas situações, até ficar calada, mas isso aqui é importante por causa da subjetividade. Olha que foto bonita aqui. Essa foto aqui eu tirei também no interior da sala onde tem os ensaios musicais, mostrando as janelas do centro cultural. Os procedimentos das entrevistas. Primeiro, definir o tema e o objeto de estudo. Claro, tem que ser, qual tema que vai ser. Vou falar sobre as masqueiras, vou falar sobre os japoneses, vou falar sobre arquitetura, alguma coisa. Então, tem que definir o tema. Vou falar sobre o carnavalesco e o objeto de estudo. É o contato com entrevistas já realizadas quando houver. Então, é importante, se nós vamos fazer uma entrevista, saber se a pessoa já foi entrevistada em outra ocasião e se pode ter acesso a isso para poder colaborar também. Decidir quem será entrevistado. Quem vai fazer o projeto também pode ter, vai fazer em uma comunidade, vamos dizer, vai fazer na Acadêmica de Santa Cruz. Quem é que vai ser entrevistado? Vai ser alguém de, de uma ala específica, vai ser um carnavalesco, vai ser alguém da diretoria, então, isso aqui quem vai ser entrevistado. Fazer contato com os entrevistados para apresentar o projeto. Isso aqui é antes da entrevista, tem que fazer o contato antes. Estabelecer quais equipamentos serão utilizados para a gravação, filmadores, gravadores, então, isso tudo aqui tem que definir antes. Isso tudo aqui são os procedimentos. Preparar o roteiro da entrevista, isso aqui é importante, porque tem que deixar isso tudo prontinho, ponto por ponto. Não quer dizer que esse roteiro vai ser seguido de forma completa, mas pelo menos que seja feito o roteiro. Conhecer o assunto pesquisado. Vamos fazer antes uma pesquisa documental que vai caminhar junto com a história oral. Então, isso é importante, a pessoa procurar ler, procurar saber quem vai falar, por exemplo, se for alguém que vai falar sobre arquitetura. É importante saber que conhecimento essa pessoa tem para poder também facilitar, colaborar na hora das perguntas. Utilizar material de apoio para auxiliar o entrevistado e rememorar. Quer dizer, seriam gatilhos de memória que a Fernanda sugere aqui, por exemplo, fotografias, algumas fotos ou livros, alguma coisa que possa fazer com que a pessoa lembre. Citar um caso, por exemplo, que ela falou, repetiu muito a questão de alimentos, de comidas, de receitas. Então, se a pessoa fez um determinado tipo de bolo, alguma coisa assim, comida, isso sempre faz com que a pessoa lembre mais. São os chamados gatilhos de memória. Se possível, realizar a entrevista em dupla. Dois entrevistadores, pesquisadores, o primeiro conduzirá a entrevista e o segundo ficará responsável pelas atividades de apoio, registro das informações, cadeiras de campo, etc. Aqui a Fernanda chamou bem a atenção porque, enquanto um deles, o primeiro, está fazendo a entrevista, o outro está observando, inclusive observando, como a pessoa está se comportando na hora da entrevista. Por quê? A Fernanda lembrou assim, por exemplo, tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta, às vezes é uma pergunta incômoda, inoportuna, que vai realmente deixar a pessoa fora do eixo. E quem está apoiando observa esses detalhes, melhor ainda. Então, isso é importante para ele, que vai fazer essas anotações também num caderno. aqui outra foto que eu tirei da Avenida dos Matadouros, do Matadouro, com a fachada da Escola Fernando de Azevedo e aqui o Centro Cultural. Continuando aqui nos procedimentos. Ao iniciar a entrevista, deve-se registrar os seguintes dados. Data, nome do entrevistador, nome do colaborador, local, tema e tipo de gravador. Isso aqui são dados importantes que devem ser anotados. Deve ser, inclusive, na hora da gravação, deve-se colocar isso. Manter a expressão neutra durante a narrativa. Mesmo que seja uma pessoa conhecida, procurar se manter neutra, deixar que a pessoa fale, não interferir muito. Ser flexível com os roteiros. Quer dizer, faz um roteiro, mas não quer dizer que tenha que seguir aquela risca. Se perceber que é preciso mudar, seja flexível. Respeitar as diociclasias e características da personalidade do colaborador. O colaborador, às vezes, está falando de uma determinada coisa, daqui a pouco, ele se contradiz. É preciso respeitar isso. Mesmo que, mais adiante, faça novamente uma pergunta para ver qual é a finalidade, qual é a resposta final sobre aquele assunto. Mas respeitar essa questão da personalidade. considerar os imaginários limites, identidades e diferenças que caracterizam o colaborador. Claro, dependendo, por exemplo, se for uma pessoa idosa, se for um jovem, um adolescente, uma pessoa, esse colaborador vai depender de como vai agir em função, inclusive, da origem, se for uma pessoa simples, isso tem que considerar essas características. Não interromper o entrevistado buscando respeitar seus momentos de emoção, esquecimentos e silêncio. Claro, que se for feita uma entrevista que vai entrar aí assuntos que possam trazer lembranças tristes, isso aqui tem que ser respeitado. Às vezes, a pessoa dá uma parada, um silêncio, mantém aquele silêncio. Ele dá perguntas longas e ele dá também manipulado as narrativas com perguntas. Quer dizer, fazer as perguntas simples e não interferir fazendo outras narrativas, né, durante as perguntas. E produzir imagens do encontro. Então, fotografia, tirar fotos da pessoa e manter esse material. Se for uma entrevista filmada, é melhor ainda, né? Aí temos aqui o caderno de campo. Porque esse caderno de campo é um suporte necessário para anotações complementares, como, por exemplo, afirmações não gravadas, gestos, expressões, silêncios, hesitações, não invasivo. Então, esse caderno de campo, quando a pessoa estiver fazendo um entrevista, por exemplo, se a pessoa manteve um silêncio, aí coloca entre cochetes, entre paredes, vem o silêncio. Se houve um caso qualquer que a pessoa gargalhou, deu um sorriso, fez... Enfim, qualquer tipo de expressão, anota isso aqui nesse caderno de campo. Se na hora da entrevista percebeu que a pessoa está hesitando, está evitando determinados assuntos, também anota no caderno de campo. Quem vai fazer isso? É a pessoa que está auxiliando. Se tiver, é uma pessoa auxiliando. Senão, o próprio entrevistador é que vai ter que anotar isso. Isso é bem importante, o termo de sessão de imagem e depoimento. Então, é um documento, esse documento tem que se apresentar logo no início. A pessoa tem que assinar esse documento no início. É apresentado ao colaborador para que o mesmo dê anuência, cedendo os direitos de uso da sua imagem narrativa. Quer dizer, isso aqui é fundamental porque se essa entrevista vai ser utilizada futuramente para a publicação de algum livro, algum texto, então é importante que a pessoa concorda essa anuência. Deixar clara a possibilidade de utilizar o material para a socialização na entrevista. Então, nesse documento isso precisa deixar bem claro e a pessoa tem que estar concordando com isso. Aí vem a etapa que é da passagem do oral para o escrito, que é um processo transcreativo. Isso aqui a Fernanda disse que é um trabalho e realmente deve ser um trabalho muito complicado. Não tão complicado, mas que exige muito cuidado, que é a transcrição do oral para o escrito. Quer dizer, você pegar e ouvir tudo aquilo e você passar para o escrito. Quer dizer, olha que trabalheira que dá. Se for uma entrevista muito longa, isso não é mais trabalhoso ainda. Aí vem depois da transcrição, vem a textualização. Quer dizer, a organização desse texto já baseado numa redação mais elaborada, sem fugir daquele que foi falado. Depois vem a transcriação, quer dizer, todo o processo da entrevista até a transformação em texto. Então, aqui já é quase como uma finalização de todo o trabalho, que vem com a conferência, que é uma legítima, que vai legitimar a transcrição, que é você conferir tudo, ver todos os dados e ver se realmente o entrevistado vai concordar, vai assinar, vai permitir que aquilo seja publicado. Já dá para a frente. Quais os resultados gerais de um projeto historioral? Primeiro, recupera experiências individuais e coletivas, permitindo a sociedade vê-las como fontes construtivas de uma realidade histórica. Segundo, facilita a percepção de continuidade, rupturas e mudanças de identidades, sociedades ou grupos. Fornece conhecimentos para a construção de uma consciência histórica. Gera atitudes investigativas. Produz instrumentos que abordam uma história mais plural, que não silencia as múltiplas vozes dos diferentes surgentes da história. Então, é aquele que nós falamos de início, que é a história do pulvão, a história do baixo, que vai ouvir mais grupos plurais. Finalizando, a Fernanda apresenta aqui algumas obras, as principais obras sobre a história oral. Então, tem vários autores, principalmente os autores da Fundação Getúlio Vargas, que foram, vamos dizer assim, os precursores da história oral no Brasil. E o José Carlos recebe o Bombeí, que já publica outros trabalhos que são guias práticos. E, finalmente, o Thompson, A Voz do Passado. E, para encerrar, ela ainda contemplou aqui os participantes com três textos de uma revista de história oral. Um falando sobre oralidades, o outro sobre, também sobre projetos de história, né, a União Nacional, e o terceiro, a História Oral e Subjetividade, de Monique Algraz. Então, esta foi a oficina realizada hoje no NOP, Núcleo de Inventação e Pesquisa Histórica, e a nossa apresentação do canal do Professor Simbal do YouTube. Se você achou interessante, quiser comentar, faça isso e nós agradecemos muito. Até uma próxima apresentação.